Uma das maiores dúvidas que aparecem no meu inbox sobre Dubai é quanto custa para morar em Dubai. Então hoje eu vou abrir um pouquinho da minha intimidade para vocês e mostrar para vocês um dos meus apartamentos aqui em Dubai para vocês saberem quanto custa, como é que funciona e vocês vão ver que não é tão difícil, não é tão caro morar nesse lugar maravilhoso e seguro. Vamos lá? Esse não é um apartamento gigante, nem muito menos um apartamento minúsculo. Ele confortavelmente abriga um casal com dois filhos pequenos sem problema nenhum. Vou mostrar o resto dos cômodos para vocês entenderem como funciona a dinâmica desse apartamento que é magnífico, de frente para o Burj Khalifa, cinco minutos do Dubai Mall e onde tudo acontece por aqui, numa região chamada DIFC, que é o Dubai International Financial Center. A sala é bem espaçosa. Acomoda facilmente oito pessoas aqui para assistir uma boa partida de futebol ou até mesmo os fogos de meia-noite que são fantásticos aqui no Ano Novo em Dubai. Uma cozinha compacta, super eficiente, com tudo o que você precisa. Lava-louças, fogão, forno, geladeira e congelador. E super espaçosa o suficiente para você entreter os seus convidados. Um armário prático de lençóis e toalhas, para que você não precise utilizar os armários principais e também um lavabo para os seus hóspedes, para que não tenham que utilizar os banheiros do quarto. E também uma máquina de lavar e secar embutida para você fazer toda a sua lavanderia, mas o prédio também oferece serviço de lavanderia entrega em 24 horas. E se você quiser um pouco mais de privacidade nessa área, você pode usar essa porta aqui e fechar para você poder ter a sua privacidade total e os seus queridos convidados não vão invadir a sua privacidade do seu quarto. Essa é a suíte master do apartamento, que cabe perfeitamente uma cama que ensai, ainda sobra espaço e tem quatro armários embutidos com bastante espaço para servir o casal que vai ficar aqui. E na suíte master tem esse banheiro tipicamente europeu, que atende perfeitamente o casal. Esse segundo quarto é uma suíte também, que cabe uma cama queen size, um sofá cama queen e tem uma varanda só para ele. Essa varanda do segundo quarto, além de ser enorme, ela é privilegiada porque ela tem dois features que são muito bacanas. Tem o pôr do sol e tem também a praia de Juméria 1. Uma das coisas que esse apartamento tem fantástico é essa varanda incrível e espaçosa com essa vista incrível e imperdível do Burj Khalifa e também do Dubai Mall e toda a parte do Downtown Dubai. Então, respondendo a pergunta que todo mundo quer saber, quanto é que custa para morar num apartamento como esse aqui em Dubai? Vamos aos custos? Recapitulando, gastamos menos de 10 mil dólares para decorar o apartamento todo, só que alguns eletronométricos já estavam inclusos no apartamento, como por exemplo, fogão, geladeira, lava-louças. Outra coisa é que o valor dos aluguéis é pago anualmente. Só que se a gente for dividir por mês, sai não mais do que 3.750 dólares. O valor da conta de luz e água, que é combinada, sai por volta de 175 dólares ao mês. E lembrando também que as pessoas aqui não pagam imposto de renda. E aí, você acha que é caro ou barato morar aqui em Dubai? Se você gostou do conteúdo, quer saber um pouco mais sobre como morar aqui em Dubai, e siga nas redes sociais, compartilha, dá um like e subscreva o nosso canal. Enquanto eu sento aqui e busco um filminho para eu assistir, dá uma olhada nas coisas que esse prédio, o Index Tower, no Dubai, DFC, tem para oferecer para vocês. E aí, você acha que é caro ou barato morar aqui em Dubai? E aí, você acha que é caro ou barato morar aqui em Dubai? E aí, você acha que é caro ou barato morar aqui em Dubai? E aí, você acha que é caro ou barato morar aqui em Dubai? E aí, você acha que é caro ou barato morar aqui em Dubai?